O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos Princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec então, várias pessoas receberam as mensagens enviaram para Kardec, ele foi lendo, filtrando e coordenando seguindo também a sua divina intuição para que todas as obras ficassem, então, organizadas de forma crescente de dúvida ou de dificuldade se nós começarmos a ler o Livro dos Espíritos de trás para frente ao chegarmos no início, teremos visto que perdemos muito e começamos do início até o final cada questão vai nos trazendo esclarecimento um após o outro para que a gente possa entender a função e todas as possibilidades que a Doutrina Espírita traz para nós o Livro dos Espíritos, Allan Kardec primeira parte, capítulo 2 parte primeira das causas primárias, capítulo 2 dos elementos gerais do universo conhecimento do princípio das coisas espírito e matéria propriedades da matéria espaço universal conhecimento do princípio das coisas questão 17 é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? não, Deus não permite que o homem, tudo seja revelado neste mundo o mundo em que nós estamos vai, vamos ter as nossas dificuldades vamos ter os nossos limites de entendimento à medida que vamos nos depurando, nós vamos começando a entender mais algumas pessoas dizem que o Livro dos Espíritos está ultrapassado quando a gente pergunta onde, eles não sabem dizer então o Livro dos Espíritos trouxe as informações básicas para que nós consigamos entender o mundo espiritual consigamos saber lidar com as nossas responsabilidades pessoais e consigamos lidar com as situações em que as pessoas também se encontram a partir dali, conforme vamos nos aperfeiçoando logicamente algumas questões podem ser mais ampliadas mas o essencial, o cerne das questões estão todas muito bem estruturadas que ainda nada se perdeu, nada ficou para trás questão 18 penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui ainda temos limitações de entendimento, de capacidade de discernir de raciocinar em cima das coisas transcendentes da vida portanto, conforme dissemos antes aqui nós temos uma base uma síntese e à medida que nós vamos nos depurando vamos percebendo outras coisas e entendendo com mais profundidade o que está aqui não vai mudar apenas vamos entender melhor as colocações que os espíritos fizeram questão 19 não pode o homem pelas investigações científicas penetrar alguns dos segredos da natureza? a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas ele porém não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu é importante que nós entendamos isso e David Bohm no livro a totalidade e a ordem implicada no último capítulo ele fala que enquanto o homem não entender a consciência ele não avançará nos conhecimentos científicos que ora procura alcançar ou ultrapassar então se um próprio cientista já entende que nós temos que entender a consciência é necessário que a humanidade desperte para entendimento dessa consciência entenda as suas responsabilidades pessoais entenda a necessidade de compreender as coisas transcendentes da vida para poder penetrar em determinados detalhes vamos dizer segredos então detalhes é mais importante detalhes mais minucioso do processo de criação do processo da vida quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios tanto maior a admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do criador entretanto seja por orgulho seja por fraqueza na própria inteligência ou faz joguete da ilusão às vezes a palavra certa aqui seria ignorância mesmo porque para você entender Deus você tem que pelo menos ouvir falar sobre ele e a certa vez fazendo um estudo com pessoas que eu achava que eram mais intelectualizadas eles não tinham noção do que era espírito então a gente tem que prestar atenção que intelectualizar nem sempre é ter conhecimento mais geral mais amplo portanto todos nós precisamos aprender a irmos adquirindo certos conhecimentos certos padrões de entendimento para nos melhorarmos ao ponto de entendermos a transcendência da vida e assim podermos compreender o criador Deus se a pessoa nunca ouviu falar em Deus por mais intuição que ele tem ele vai ficar criando teorias paralelas portanto estudar o livro dos espíritos é fundamental para todo cientista que queira avançar um pouco mais entender um pouco mais é de suma importância entender e estudar o livro dos espíritos ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa ele mostra quanto errou tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros são outras tantas decepções para o seu orgulho talvez seja isso que alguns cientistas se relutam em ler o livro dos espíritos ou alguns povos algumas culturas porque ao ler vai jogar fora muito jogar fora não jogar por terra muitos dos conceitos até então nós já temos e vamos ter que reconstruir o nosso entendimento para alguns isso é doloroso questão 20 dado é ao homem receber sem ser por meio das investigações da ciência comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos sim se eu julgar conveniente Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender nós vamos lendo vamos estudando vamos percebendo de acordo com as nossas possibilidades para sair dessas possibilidades precisa de autorização de Deus ou seja precisa de autorização superior portanto a espiritualidade que gerencia em nome de Deus o conhecimento da terra eles respeitam escrupulosamente a nossa condição moral para não passar para nós não permitir que o homem chegue determinadas tecnologias que ainda não está ao nosso alcance moral isso é importante que entendermos que é o nosso alcance moral a moralidade é fundamental para o desenvolvimento intelectual e social do homem por essas comunicações é que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro assim também ao desenvolvimento de certas ciências é fundamental entendermos essa parte da comunicação dos espíritos essa parte intuitiva Hahnemann ao fazer um estudo sobre a matéria médica da planta chamada Chinchona officinalis que o doutor Cullin tinha feito ele percebeu num detalhe os índios peruanos curavam a malária com Chinchona officinalis porque ela causava malária portanto ele experimentou e quanto mais concentrado era o chá mas ele tinha as crises de febre sem ter a malária conforme ele ia diluindo o chá a febre ia desaparecendo e a partir daí ele cria a homeopatia é um sinal chegou o momento de ser revelada aquela tecnologia chegou o momento de ser ensinado para a humanidade uma nova técnica de tratamento da saúde então foi permitido a um missionário do bem passar aquela informação para a humanidade o Cullin escreveu a base o Hahnemann pegou a essência do que ele tinha escrito seguindo a sua intuição divina foi ampliando aqueles conceitos é assim que as coisas vão acontecendo paulatinamente para que a gente possa aperfeiçoarmos e desenvolver tecnologia Demócrito reencarnado como Einstein desenvolveu toda a tecnologia nuclear que se for usada para o bem traz muitos benefícios para a humanidade mas se for usada para o mal também traz muitos benefícios a nossa condição moral já nos mostrou o quanto podemos fazer mal a nós mesmos usando uma alta tecnologia portanto para adquirirmos novas tecnologias temos que nos evoluir moralmente para que a espiritualidade superior permita em nome de Deus que tenhamos acesso a novas informações campanha pelo culto do evangelho no lar traga Jesus para dentro do seu lar e estude o evangelho em família para que o mal seja Obrigado.